Registrou o momento em que um salão de beleza foi alvo de criminosos. Isso aconteceu, gente, no bairro do Cabo Branco, aqui em João Pessoa, viu? Na tarde do sábado. A mulher entrou no salão se passando por cliente. E aí ela teve acesso fácil ao salão. E aí um homem entrou em seguida, armado, e anunciou o assalto. Foram cerca de apenas seis minutos, mas de muito pânico, né, para os funcionários e clientes do salão. Os criminosos fugiram, levando aí dinheiro, celulares, joias das vítimas, como alianças. E aí a polícia militar foi acionada, mas não conseguiu prendê-los. Então tá aí, um salão de beleza que foi alvo de criminosos no sábado à tarde. E aí o comerciante fica refém disso, porque ele não ia proibir a entrada da cliente, né? Até então, as pessoas responsáveis pelo salão pensavam que era uma cliente que tava entrando. Mas não era, né? Não tá escrito na pecha, assim, ladrão, bandido. E cada vez mais eles se vestem bem, tem uma postura educada, que é pra ter acesso, né, pra se disfarçar. E um homem foi preso hoje de manhã...